Salve, rapaziada! Como que vocês estão, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Salve, rapaziada! O react de hoje vai ser da nova música do Salvador, da Rima, certo? Porta-voz. Só salve aí pro Salvador. Bora lá gravar o react da música dele. Saiu já faz uns seis dias e tem 2,8 milhões de visualizações, certo? Então bora lá pra mais um react. Sendo mais longas. Um, dois, três e já! Explode, G6. O cantor do rap acusa policiais militares de agressão durante uma abordagem em São Paulo. A namorada de G6 e ele e um amigo foram rendidos e enforcados por... Quem viu, viu? Quem viu, viu? Lá na minha quebrada a porta a voz sou eu Mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus Mas vale lembrar que o que tu me escolheu O que tu me escolheu E a favela venceu Lá na minha quebrada a porta a voz sou eu Mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus Mas vale lembrar que o que tu me escolheu Porque tu me escolheu E a favela venceu Na quebrada que nós vive todo dia é luta Nós chegou onde chegou sem perder a conduta Mas não vá abaixar a cabeça pra nenhum filho da puta Se for ver de qualquer forma Meu mano, a vida é curta Tá favelado na TV Falando só as verdades Sem corte nem edição Chamo a atenção da cidade Meu boizão que não vê nada Julga a nossa realidade Enquanto o povo daqui canso de violência e maldade Eu vou ser Referência pros menores de lá E vou vir O sistema tenta me calar Vou mudar Nem que país eu tenha que morrer Vou falar O que nós temos para dizer Tá na minha quebrada a porta a voz sou eu Mas pra nós tá aqui primeiramente é Deus Mas vale lembrar que o que tu me escolheu O que tu me escolheu E a favela venceu Dentro da delegacia E meus fã grita meu nome Eu sentado, algemado Machucado e cheio de fome Pensando na minha véinha Assistindo aquele vídeo Pode ir pra maior covardia O que fizeram comigo Mas liberdade canto Eu tô solto no mundão Sempre de cabeça erguida Em qualquer situação Tentar até me forjar Mas eu sei da minha razão E o melhor disso tudo Tem o apoio do povão E eu sou Herói pros menor da onde eu vim E eu vou Continuar pra sempre sendo assim Eu não vou Dar nem um milho na minha caminhada Sem errar na minha postura Na atitude e nas palavras Lá na minha quebrada A porta-voz sou eu Mas pra nós tá aqui Primeiramente é Deus Mas vale lembrar Que o guito me escolheu O que tu me escolheu E a favela venceu Lá na minha quebrada A porta-voz sou eu Mas pra nós tá aqui Primeiramente é Deus Mas vale lembrar Que o guito me escolheu O guito me escolheu E a favela venceu A favela venceu, que a favela suiu, que a favela é nóis, que a favela tem voz. A favela venceu, que a favela é nóis, que a favela é nóis. Responsa. E, mano, da hora tá vendo ele crescendo, tá ligado? A gente que acompanhava das batalhas, tá ligado? Vê o crescimento dele, foda demais. Ele é brabo, certo? Só salva aí, Salvador. E é isso, espero que vocês tenham curtido o React, espero que vocês tenham curtido a nova música dele. Quem ainda não assistiu, corre lá, vai assistir a música, certo? Pra dar aquele apoio. E é nóis, mano, tamo junto. Quem tá chegando aqui no canal agora, não se esquece de se inscrever no canal, Deixar o like pra fortalecer nós E é isso, é nós, tamo junto rapaziada